A noite acabou O jogo acabou para mim Aqui Quando acordar Já te esqueci O filme acabou O drama acabou Acabou-se e adorou Tu sempre foste O mau ator Fizeste de herói O papel principal Mas representaste E mentiste Tão mau Quem perdeu Foste tu, só tu e nunca é Afinal Hoje o papel principal É meu e sou meu E quem perdeu Foste tu, só tu e nunca é Afinal Hoje o papel principal É meu A noite acabou O jogo acabou para mim Aqui Quando acordar Já te esqueci O filme acabou O drama acabou Acabou-se e adorou Tu sempre foste O mau ator Fizeste de herói O papel principal Mas representaste Mas representaste E mentiste Estes de herói Estes de herói Estes de herói Estes de herói E quem sou meu E quem perdeu E quem perdeu Foste tu, só tu e nunca é Eu Afinal Hoje o papel principal É meu Foste tu, só tu e nunca é Afinal Hoje o papel principal É meu É meu Oh, 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 oh Sim, é por amor Que eu me dou sempre mais Quando me olhas nos olhos Como quem chama por mim Sim, é por amor Que eu me dou sem pensar A tua doce loucura De procurar a paixão Oh, 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 oh E quero sempre mais Oh, 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 oh E quero sempre mais Mas tu nem sempre mais